Este é um projeto que nós acarinhamos na Cruz Vermelha porque dirige-se a empregabilidade. Este é o primeiro de outros dois que vão nascer. Podemos dar início a uma formação para costureiras e, portanto, este é um espaço que vai estar aberto para elas começarem a fazer alguns trabalhos. Trabalhos esses que nós pensamos que numa atividade que vamos realizar no final de novembro podemos vender já alguns dos trabalhos que elas aqui vão realizar. Depois estão disponíveis para fazerem concertos para pessoas que fazem compra de roupa e precisam de fazer pequenos arranjos como penso que numa fase posterior elas vão ter possibilidades de confeccionar. O dinheiro revertirá para estas mulheres que estavam desempregadas e que assumiram estas outras que aqui não estão mas são cerca de nove, que assumiram esta iniciativa. Qual é o objetivo? É que elas comecem a ganhar o seu primeiro dinheiro e possam dentro de algum tempo elas próprias juntarem-se e organizarem uma pequena empresa e fazer pela vida. Bem, eu estou desempregada já há bastante tempo, tenho muito contato com a Cruz Vermelha, no caso, e fui convocada para integrar este espaço, este grupo no ensino pela minha formação. Foi por isso que, como eu estou sempre com a Cruz Vermelha, entre a minha doutora e tudo, fui comunicada assim pelo desemprego. Estamos fazendo expectativa até dezembro, vamos ver se já começamos a pegar trabalho já do público, pronto, que até lá eu tenho quase certeza que já estamos em condições de começar a pegar alguma coisa. Você está preparada para este novo projeto? Sim, estou preparada, estava desempregada, fui contactada e achei que era interessante e uma boa expectativa para o futuro. São nove mulheres desempregadas que estavam já a ser acompanhadas ou no nosso gabinete de apoio ao emprego ou noutras instituições com quem articulamos e noutros serviços da Cruz Vermelha, todas desempregadas, algumas com prática já na área da costura, outras sem prática, mas que manifestavam interesse de inserção profissional por esta área de trabalho. Convidamos-las a integrar connosco este projeto, uma delas, dada a sua experiência, passou a ser a mestre destas mulheres, é ela que as vai ensinar e as vai dar as técnicas que elas necessitam para começar a trabalhar para o exterior. As outras, neste momento, vão ter este período formativo para rapidamente, contamos, dado que algumas também já têm experiência de trabalho nesta área, contamos dentro de cerca de duas semanas começar já a fazer trabalhos exteriores, pequenos arranjos e depois com isto ir crescendo, com arranjos mais complexos e mesmo com algumas produções que possam depois ser vendidas. Portanto, é esta a ideia inicial do projeto. É uma iniciativa de muito louvor, naturalmente que o papel da instituição é um papel de parceria com o Instituto de Emprego. Como sabem, o Instituto de Emprego tem o empreendedorismo como umas áreas de negócio do próprio centro. Portanto, nós trabalhamos em estreita colaboração, neste caso com a Cruz Vermelha e com a Câmara, preocupada com os aspectos de cariz mais social, dando uma oportunidade para um público mais desfavorecido. Portanto, isto é um início de um caminho que julgamos ser estratégico aqui para o Conselho de reativar pessoas que têm uma atividade mais dependente de alguns subsídios e isto é uma forma de quebrar, digamos, esse círculo vicioso e tornar ou captar estas oportunidades para a empregabilidade das pessoas. Eu acho que esta iniciativa, que é muito louvável e é reprodutível, ainda há pouco falava com o responsável do Centro de Emprego, mesmo ao nível das freguesias, há um conjunto de instalações disponíveis, nesta altura, nas freguesias, como são edifícios de escola, sedes de junta que estão desocupadas, e poderemos estabelecer um conjunto de parcerias na área do artesanato, na área da pequena oficina, que pode voltar a reabilitar um conjunto de pessoas que já estão no desemprego há muito tempo e que é bom que não se percam do mercado de trabalho, até pela experiência que conseguem transmitir aos mais novos. Daí a nossa presença aqui hoje, no sentido de dar força a este tipo de iniciativas, de conseguirmos todos fazer um esforço de divulgação. Então, a gente vai fazer um esforço de divulgação.